Bom dia, hoje é 17 de março de 2020, terça-feira, e vamos iniciar um momento de oração pelo coronavírus, um vírus que se iniciou na China e hoje se propaga de forma alarmante por vários lugares do mundo. Nós, como filhos de Deus, devemos nos unir em oração, com muita fé, independente da sua crença ou religião, para que possamos pedir misericórdia do Pai, pois só Ele pode mudar essa situação. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Senhor de misericórdia, clamamos pela sua compaixão. Sem Ti não conseguimos nada. A força desse vírus só nos prova o quanto somos frágeis. nos rendemos a sua providência, meu Deus. Haja com piedade nessa situação, meu Senhor. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu Pai, tantas mortes e o medo insistem em assolar o nosso coração. Refrigera o nosso ser, vigia os nossos pensamentos, pois somente em Ti queremos confiar. Nada é impossível ao Teu poder, meu Deus. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O mundo está um caos, mas não queremos nos desesperar, pois em Ti nós confiamos e sei o quanto nos ama. O Senhor deu o Seu Filho em sacrifício pelas nossas vidas e eu creio que a nossa salvação desse vírus já está em Vossos planos. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pai, hoje pedimos compaixão por todas as pessoas que ainda não estão doentes. Blinda-nos com o Teu poderoso sangue, fortalece a nossa imunidade. Livra-nos desse vírus que se propaga a cada instante. Muitos precisam trabalhar, se expor em lugares com multidões, mas nós cremos na Sua proteção. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vamos orar o Salmo 136, para que tenhamos confiança na proteção e no amor do nosso Pai. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos deuses. O Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores. O Seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas. O Seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus. O Seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas. O Seu amor dura para sempre. O Seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. O Seu amor dura para sempre. O Sol para governar o dia. O Seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. O Seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito. O Seu amor dura para sempre. O Seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles. O Seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte. O Seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho. O Seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo. O Seu amor dura para sempre. Podemos ver como o Senhor é bom. Desde sempre. Por mais difícil que as coisas se encaminham. Não percamos a fé. Em dias melhores. Em dias de glória. Pois Deus está conosco. Pela Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Evangelho de hoje é do 1º Livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Davi respondeu, É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Deus Santo, Deus Forte e Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Cremos em Sua providência, meu Pai. Cremos em Sua compaixão. Cremos em Sua misericórdia, pois Tu és Deus de amor e não do sofrimento. Vinde a nós. Tende misericórdia dos Teus filhos, meu Deus. Vamos unir a nossa fé em uma Sua oração. Vamos clamar agora e sempre pela presença de um Senhor que é bom, que é justo e que nos ama. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Amém. Tende misericórdia dos Teus filhos, meu Deus. Amém.